Ali perceberam da bola ia cair a Argentina através de Javanel Ocelso, rasteira, mais um cartão. Esta Copa América, Lionel Messi no livre e a bola entra! É o golo de Messi, é o golo da Argentina e é o remate de pé esquerdo ali com assinatura do avançado do Barcelona a colocar a Argentina.